Nesse mês de agosto, Sorocaba comemora seus 360 anos. E para celebrar essa data, a Prefeitura preparou um mês inteiro com centenas de atrações especiais para você. Entre no site sorocaba.sp.gov.br barra 360 e confira a agenda. Aqui tem toda a programação dos dias com shows, apresentações teatrais, passeios e muitas atividades por toda a cidade. E o melhor, é tudo gratuito. Participe! Essa festa é especial para você. Prefeitura de Sorocaba. Prefeitura de Sorocaba.